Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês qual a melhor forma de receber dinheiro do YouTube. Quando seu canal é monetizado, você passa a receber em dólar através do AdSense do YouTube, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como receber esse dinheiro e qual a melhor forma de receber. Eu também vou mostrar, pessoal, como cadastrar uma conta, certo? Que no caso aqui é do Remessa Online, dentro do painel do AdSense, certo? Do Google, do AdSense do YouTube, ok, pessoal? Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Certo? Então, pessoal, a melhor forma para mim, para receber dinheiro do YouTube, é através do Remessa Online. Remessa Online é um site muito sério, pessoal. Eu utilizo o Remessa Online. As taxas do Remessa Online é muito pequenas. Se você for lá no painel do YouTube e cadastrar uma conta, se essa conta você cadastrar a conta do seu banco, você vai ter um desconto enorme, vai ter um desconto enorme lá, você vai se arrepender. Aí eu procurei muito, pesquisei por formas alternativas, foi quando encontrei o Remessa Online. E eles cobram uma taxa muito pequena, se comparada à taxa que os bancos convencionais, eles cobram. Certo? Eu estou trazendo essa informação aqui para vocês, pessoal, para ajudar mesmo a vocês, certo? Para ajudar vocês, para que vocês não caia nessa de colocar lá o banco, o seu banco, o banco convencional que você tem, o Banco do Brasil, o Banco Santander, sei lá, qualquer banco que você tem. Eu vou ensinar vocês como cadastrar a conta do Remessa Online, certo? E aqui, pessoal, ele já mostra aqui, olha, algumas tarifas de valores, mostra o câmbio. Ele faz uma pequena simulação aqui de valores, certo? Tanto ao enviar, porque você pode enviar dinheiro para cá, e também ao receber o dinheiro também, certo? Aqui é só você dar uma olhadinha aqui, ok? Aqui você escolhe a moeda. No caso do AdSense, pessoal, sempre deixa, sempre vai ser o dólar americano, certo? Porque você recebe em dólar. E aqui, pessoal, em cadastrar, você vai escolher se você quer cadastrar com CNPJ ou como pessoa física. Se você tiver CNPJ, aí você vai cadastrar como pessoa jurídica. Se você não tiver, vai ser como pessoa física, certo? Então, vai depender de você aí. A escolha vai ser sua. Se você for cadastrar com pessoa física, pessoal, olha, é só vir aqui, clicar. E você vai ser direcionado para a página de cadastro aqui do Remesso Online. Aqui, pessoal, ele vai pedir o nome completo, o CPF, o e-mail e a senha. Depois, você vai para outro painel, certo? Você vai para outro painel e vai pedir mais informações. Outra página. Depois, você marca aqui, ó, e aceita e vem aqui em cadastrar. Não tenha medo de colocar o CPF aqui, pessoal, porque o site, o Remesso Online é um site muito sério, certo? É um pessoal muito atencioso. Para você ter uma ideia, quando o dólar está em alta, o que eles fazem? Eles mandam um WhatsApp para você, mandam um e-mail dizendo que é hora de transferir o dinheiro porque o dólar está em alta. Outra coisa que eu quero detalhar aqui para vocês. Por exemplo, se o dólar hoje estiver custando R$ 5,30 e você fizer uma transferência hoje, certo? Se o dinheiro for cair amanhã, você vai receber no valor de hoje e não no valor de amanhã. Porque amanhã pode acontecer o seguinte, tanto pode aumentar como o dólar pode cair, certo? Então, você vai receber sempre no valor da data que você fez a transferência. Isso eu acho um ponto positivo, porque geralmente a gente procura transferir quando o dólar está em alta, né? Quando você vê que vai ganhar mais um dinheirinho ali, aí você transfere. Então, você vai transferir pensando nisso. Então, você não vai perder dinheiro. Porque em alguns locais, o que é que eles fazem? Você transfere hoje, mas eles só pagam com o valor do dia que o dinheiro caiu e não do dia que fez a transferência. Aqui no Remesso Online é diferente. Ok, pessoal? Depois de fazer o cadastro, é só vir cadastrar, marcar essa parte aqui e aceitar os termos de serviço. Vai vir em outra página e você vai preencher novamente, pessoal. É bem simples para fazer, certo? Então, pessoal, depois que você fizer o cadastro, você vai cair nesse painel aqui, certo? Nessa área aqui, certo? Essa sua área exclusiva aqui que você vai ter dentro do Remesso Online, ok? Aqui em cima já tem a opção de enviar dinheiro ou receber dinheiro. Eu mostro já a vocês como é que você vai fazer para receber dinheiro, para cadastrar a sua conta, certo? As suas informações aqui do Remesso Online lá dentro do painel do AdSense. E aqui, pessoal, tem até aqui para receber 172 dólares e 66 centavos. Aqui vai ficar os valores quando o Google AdSense, certo? Transferir o dinheiro para aqui. Depois que você transferir o dinheiro, eu acho que é mais ou menos no dia 20, mais ou menos, de cada mês, o Google, certo? O lá do YouTube, o AdSense do YouTube, ele está transferindo dinheiro para o Remesso Online. Aí você recebe o e-mail dizendo que o dinheiro já caiu, tudo direitinho, certo? Vai ficar aqui esse valor, ok? Se você quiser receber o dinheiro, pessoal, você vem aqui, olha, aguardando informações. Você vem aqui e cadastra a sua conta bancária, mas é bem simples de fazer isso, certo? Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. É só você cadastrar aqui só a conta bancária do seu banco, dessa vez, para você transferir para o seu banco físico, certo? Quando você quiser transferir, se não quiser transferir no mesmo momento, não tem problema. O dinheiro pode ficar aqui no Remesso Online até a hora que o dólar aumentar e você resolve transferir, ok? E aqui, pessoal, como lá em cima tem a aba aqui, novo envio e novo recebimento, ok? A gente vai clicar aqui para pegar os dados, para colocar lá no Google AdSense. A gente vai vir aqui, novo recebimento. É só você clicar, certo? Nessa área azul aqui, nesse painel azul. E você vai, qual a moeda estrangeira você vai receber? Você tem que escolher a primeira, dólar americano, porque o AdSense você recebe em dólar. E agora, pessoal, certo? Aqui são todas as informações. Eu vou ocultar aqui, pessoal, algumas informações, ok? Porque são informações pessoais minhas, então eu não vou mostrar aqui no vídeo. Mas você vai ter suas próprias informações, tipo banco beneficiário, código suíte, que vai pedir lá, código IBAN, titular da conta, endereço ABC, banco intermediário, se você quiser ir lá também colocar, tem essa opção, código suíte do banco intermediário, titular da conta, número da conta, número da conta, endereço, tem todas as informações que o AdSense vai pedir. Você não precisa colocar todas que tem aqui, porque lá no AdSense, no painel do AdSense, você não coloca todas. Ok, pessoal? Você é só copiar aqui, eu vim aqui copiar e colar lá, certo, pessoal? Cada informação que vai pedir, você copia e cola. E agora, eu vou mostrar para vocês como é que você faz, onde é que você tem que ir lá dentro do painel do AdSense, para que você possa inserir esses dados aqui, essas informações aqui. Eu já estou aqui no meu painel do AdSense, e você vai vir aqui do lado esquerdo da sua tela, aqui, pessoal, em pagamentos, certo? Clicou em pagamentos, Você vai vir aqui, gerenciar formas de pagamento. Eu já tenho a minha forma de pagamento, que eu coloquei aqui, que é lá do Remessa Online, certo? Mas eu vou aqui, gerenciar formas de pagamento. Você tem que clicar também. Teve até um aqui, uma conta que eu coloquei, que foi exatamente de uma conta de um banco físico, que deu um erro aqui, eles não aceitaram. E por isso, foi quando eu comecei a pesquisar pelo Remessa Online, certo? Foi quando eu encontrei o Remessa Online, e a minha conta principal é do Remessa Online agora, certo? Então, eu coloquei a conta do Remessa Online. Aí você vai vir aqui, pessoal, adicionar forma de pagamento, certo? Você vai clicar, e é aqui que você vai colocar todas aquelas informações que eu mostrei para você anteriormente, que está lá no painel do Remessa Online. Olha, ID do beneficiário, isso aqui é opcional, mas tem essa informação lá no Remessa Online. Se você quiser colocar o que tiver, dizendo aqui, opcional, você só coloca se quiser, certo, pessoal? Se não quiser, não coloca. Mas aqui, nome da conta bancária, lá tem essa informação, você copia e cola aqui, que eu até li para você. Nome do banco, você copia e cola aqui. Código suíte, tem lá, você copia e cola aqui. Código IBAN, tem lá também, você copia e cola aqui. Aqui embaixo, você vai repetir o código IBAN, que é o mesmo código aqui de cima, você repete aqui embaixo, certo? Aqui tem banco intermediário, perguntar seu banco. Se você quiser, você coloca, mas é opcional, está vendo? Onde tiver opcional, você coloca se quiser. Mas tem mais essa informação, nome do banco intermediário, lá tem, você copia e cola aqui. Suíte do banco intermediário, opcional também, mas lá tem, se você quiser, coloca aqui, ok? Aqui, FFC ou FBO, pergunta seu banco. Essa opção também é opcional. Essa daqui, geralmente, eu deixo em branco mesmo, eu não coloco nenhuma informação aqui. Mas é para crédito adicional, em benefício. Mas essa aqui, essa opção, a maioria das pessoas deixam em branco, eu deixei sem nenhuma informação. Depois disso tudo, pessoal, você vem aqui, olha, clica aqui. Aí você vem definir como forma de pagamento principal. Você clica aqui, porque toda vez que houver um pagamento do AdSense, vai direto para a conta do Remesse Online, porque você definiu como forma principal. Então, automaticamente, o AdSense já vai saber que ele tem que pagar nessa conta, certo? A prioridade dele, do AdSense, é pagar nessa conta, porque você definiu como forma de pagamento principal. Ok, pessoal? Então, depois disso, você vem aqui em salvar. Salvou. Eu não vou fazer isso aqui, pessoal, porque eu já tenho o meu. Eu já cadastrei o Remesse Online aqui. Depois de fazer isso aqui, de salvar, pronto, já vai vir para lá, certo? Já vai vir para cá, vai estar aqui no painel, no seu painel, como mostra aqui o meu, olha. Já vai estar aqui sua conta e toda vez que é mais ou menos dia 20 por aí do mês, o Google AdSense está depositando o valor que você ganhou através do AdSense, do seu canal do YouTube ou dos seus canais do YouTube, certo? E vai cair lá no Remessa Online, como eu mostrei aqui para vocês, certo, pessoal? Pessoal, pessoal, eu espero de verdade, certo, que esse vídeo, ele possa ter te ajudado para que você possa aí realmente ter uma forma de receber o seu dinheiro do YouTube que seja justo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu acredito que tem que haver uma justiça, certo? Tem que ser uma coisa justa. Não pode um banco, você vai transferir um dinheiro para esse banco e esse banco comer a metade do seu dinheiro, um dinheiro suado aí que você teve trabalho para fazer, que ao contrário de que muita gente pensa, fazer vídeos dá trabalho, certo? Você precisa editar os vídeos, é todo um trabalho, ocupa um certo tempo da sua vida. Então, aí vem um banco e comer a metade do seu dinheiro? Não, isso é injusto, ok? E para facilitar a sua vida, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o código, certo? Um código de desconto. Você vai ter um desconto de 5%. Além de ser muito baixo aqui, certo, que o Remessa Online cobra a você, você colocando o código, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vou deixar o link também do Remessa Online para que você possa fazer o cadastro. Você ainda vai ter um desconto de 5% com esse código aqui que está aparecendo aí na sua tela. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. É só você informar esse código, você vai ter um desconto de 5%. Ok, pessoal? Bem, pessoal, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de verdade. A intenção, a minha intenção aqui é ajudar você para que você realmente possa aí ter uma plataforma, um local de confiança para que você possa receber seus ganhos do YouTube, seus ganhos do AdSense do YouTube, ok? Já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo, muito obrigado, valeu mesmo, até a próxima.